Agora, Renato, um homem, espancou uma mulher. Espancou uma mulher, Renato, e tudo foi filmado. Olha isso, Renato, que imagem revoltante, meu irmão. Exatamente, Tiago Reis. Sabe onde aconteceu isso aí? Onde, Renato? Em Brumadinho, né? Um motorista de aplicativo estava levando esse casal para a residência desse camarada. No meio do caminho, de acordo com o relato do motorista, e tudo isso está no BO, ele desceu com o leão da mulher, Tiago. Dentro do carro? Dentro do carro. E o camarada tem várias passagens, várias broncas. Seria um cara aí considerado pela segurança pública de alta periculosidade. É mesmo? É mesmo. E enfiou o leão na mulher. O motorista ficou indignado com a situação. Acionou um botãozinho de pânico lá, dentro do veículo de aplicativo, e assim que parou o carro, ele filmou. Filmou essa cena para já servir aí como prova, né? Ou seja, foi um guerreiro, né, Tiago? Porque muita gente ia fazer o quê? Cascar fora, né? Não é problema meu. Fala o quê? O Renato, mas ele rendeu a mulher ainda depois disso, e eles ficaram lá a madrugada toda com ela rendida? Exatamente. A polícia chegou lá e falou, meu filho, se entrega, rapaz. Ele, não, não vou, não vou, tal. O BOP quase foi acionado, quase foi acionado. Na hora que eles iam acionar o BOP, ele acabou se entregando. Isso de acordo com o relato de militares do 4A, o 8º Batalhão. Como você bem disse, né, Tiago? Nada é que a gente tirou da cachorra, né? Nada é que a gente tirou da cachorra, tudo está aí no boletim de ocorrência e tudo de acordo com as fontes da polícia. Ou seja, que cena triste, né, Tiago? Horrível. Lamentável. Porque ela já está meio que desmalhada ali, né? Ele está arrastando, parece aquelas cenas dos homens das cavernas, né, lá? É, rapaz. Arrastando a mulher para dentro de casa, Renato. E a vítima teve que ser atendida, teve que passar por atendimento médico. Agora mesmo, agora na parte da manhã aí, né, não conseguiu nem dar entrevista, porque estava passando por atendimento médico. Tamanha a brutalidade das agressões, Tiago. E ele foi preso? Foi preso, a casa caiu. Boa, Renato, boa. Já está cheio de advogado lá. Claro, tirei dele, mas a gente já viu como é que é o nível da pessoa aí no mundo do crime. Porque o cara pede, né, eu, né, se você me prender aqui, Tiago, se eu fizer uma lambança aqui e ser preso, Até eu arrumar um advogado, porque eu nem conheço ninguém, né, rapaz? Conheço por causa da profissão. Mas esses caras, quando eles são presos, já tem ali, ó, brota do chão, rapaz. Na hora, Renato, na hora.